Depois do vídeo de 365 dias finais, eu preciso de alguma coisa mais calma, alguma coisa mais relaxante, talvez engraçada, pra poder me animar um pouquinho, sabe? Então vamos lá, CJ. Vai mostrar o peitinho pra mim, enfim, me siga a metade. O penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, que é o do pica-pau, o episódio macabro lá, em um trecho daquele vídeo, eu disse que, além daquele episódio, existia um outro que também me dava muito medo. E teve algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, que pediram pra mim falar sobre aquele outro episódio. E aqui estou eu. Mas antes de eu falar sobre esse episódio, mano, só queria aqui agradecer a vocês sobre o feedback dos últimos vídeos. Em quase todos, a gente vem batendo aí 100 likes em cada, mano. Muito obrigado a vocês aí. Cês são fodas. Chegou uma incrível marca de 4 mil inscritos, né? 4 mil inscritos, a gente tá com 49, é um ano atrás esse vídeo. Tá ligado? É nóis. E bora pro vídeo. Toca a vinheta, fio. Para. Para, fio. O espião espiado. Sim, esse é o nome desse episódio de pica-plax. Que nominhozinho bosta, hein, mano? Na moral. E ele é lá da terceira temporada, sendo o episódio 55. E esse episódio é muito, mas muito horrendo. Olha só! Lembra desse peixe? Pegou errado. E isso, na época, era passado para crianças. E uma dessas crianças que chegou a assistir foi justamente me. E sim, eu fiquei levemente traumatizado. Até hoje, eu não gosto de mocegos por conta daquele episódio. Caraca! E aqui nesse vídeo, eu vou resumir esse episódio pra vocês. Mas antes da gente ir por resumo, só quero avisar aqui que existem mais episódios macabros de pica-pau. E se você quiser, eu posso estar trazendo eles aqui no canal. Então, só você comentar aí embaixo que você quer mais episódios sobre pica-pau. Eu quero. E é nóis. Ou algum outro desenho que você tinha medo, ou que você achava legal. É nóis. Bora pro vídeo, bora pro resumo. Eu quero mais episódios. A aventura vai começar! Bora, resumo. Massa. O episódio começa com dois detetives recebendo uma ligação. E nessa ligação dizia que uma fórmula ultra secreta havia sido roubada de um laboratório de pesquisas. E o responsável por roubar a fórmula foi um sujeitinho chamado Morcego, que é um... Caraca, mano. É o Batman? Um espião. E mano, o cara bizarro, olha só. Nunca mais eu vou dormir. A polícia está à procura do ladrão e o Batman, pra deixar a fórmula a salvo, ele a coloca dentro de uma casa. Sim. Caraca, eu não viro? Enquanto ele se esconde em meio aos morcegos. E depois de despistar a polícia, o morcegão do cão pega a sua mercadoria roubada novamente. Mas ele pega o frasco errado. Deixando a fórmula secreta com o nosso queridíssimo pica-plau. No dia seguinte, o pica-pau acorda todo estrupiado, fraquinho. Parece eu depois de me apunher. E pra ele ficar acordado, já ficar a 100 por hora, ligado no 220, ele resolve tomar uma dose do seu tônico. Mas o que ele não sabia é que seu tônico havia sido roubado. Sem querer. Foi trocado por uma outra garrafa, que é a fórmula secreta, vocês sabem. Ele toma uma dose daquela garrafa misteriosa nos peitos e ele começa a ficar louco. Nossa, mas que tônico. E depois de beber... Eu tinha esquecido nada. Nossa, mas que tônico. Ele fica zerrado com uma força sobrenatural. Mas pra tristeza do pica-pau rapidamente, o efeito da bebida acaba. E ele volta a ser o pica-pau broxado de antes. Eu não estou suportando mais. Mas como ele não queria ficar broxado, ele toma outra dose da bebida e ele fica blindão novamente. Sim! E na TV, passa a notícia que o morcego havia roubado a fórmula. E pica acaba se tocando que aquela garrafa era a bendita fórmula roubada. E ele resolve ir atrás de superiores para devolver a garrafa. Mas o morcegão volta. E mano, olha essa cena que bizarra. O bicho lá atrás, meu Deus do céu. Eu tenho traumas até hoje, mano. Garrafa, é seu dever devolvê-la imediatamente ao mais próximo escritório do... O Batman, através de placas, ele consegue atrair o pica-pau para uma casa bizarra. E ele atraiu o pica-pau para aquela casa afastada de toda a civilização. Porque ele queria pegar a garrafa, a fórmula secreta novamente. E o pica-pau entra na casa. E o Negritude tenta de todas as formas matar literalmente o pica-pau. Mas como o pica-pau está sob o efeito da fórmula, ele não consegue. E o Cabeça Vermelha consegue capturar o Batman da Deep Web. E ele leva o morcego até os detetives. Se não me engano, esse episódio aí o pica-pau nem fala, velho. Mas o morcego magicamente sumiu. Ele tinha apanhado mesmo. A garrafa também. Garoto vivo. Ou seja, o morcego do cão está por aí até hoje. Então cuidado, meus amigos. Cuidado. E acaba o episódio. Foi esse o episódio, mano. Que episódio, fila da puta, mano. E, mano, pra mim, uma das coisas que transforma esse episódio num verdadeiro filme de terror é, com certeza, o ladrão, o espião, que é totalmente bizarro. E também a trilha sonora, que é bizarra. É muito rapidinho o episódio. Ele tinha apanhado mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Quero que você comente aí do porquê você tinha medo desse episódio. E se você tinha, né? Eu não sei se você tem. Eu tinha pra caralho. Comenta aí outro episódio, outro desenho, pra gente resumir aqui, beleza? E é nóis. Falou. Se você gostou, deixa seu like. Deixei já. Tamo junto. Puts, o cara caiu tudo ali. Mata lá na preta mesmo, mata lá na preta mesmo. Ok. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do CJ, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.